Enfim, chegou dezembro. Eu sei que você espera ansiosamente por esse mês. É o melhor mês do ano, é o melhor mês de vendas do ano pro varejo infantil. Como tá aí seus objetivos? Estão claros pra sua equipe, pro seu time, pra você mesma, sendo eu presa? Qual é o seu objetivo de faturamento? Qual é a sua meta? Qual é a sua super meta? Karine, meta? Eu já ouvi falar, trabalha agora, super meta, confundi tudo aqui. Vamos trabalhar nesse vídeo de hoje? Quatro passos pra você construir sua meta, a sua super meta e fazer desse mês de dezembro, sim, o melhor mês do ano pra sua loja, pro seu negócio infantil. Bora lá? Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal, estratégias pro varejo infantil. Tem loja física, tem loja online, tem e-commerce, trabalha só com uma linha, trabalha aí porta a porta. Esse canal é pra você que vende produtos infantis. Seja moda, seja calçados, brinquedos, acessórios, puericultura, móveis, decoração. Tá no universo infantil esse vídeo e esse canal aqui é pra você. Aliás, se você ainda não se inscreveu, vou deixar aqui pra você se inscrever, curtir, comentar, deixar seu feedback. Semanalmente tem vídeo novo aqui no nosso canal. E nesse vídeo, dezembrão, meta, super meta, tem que tá muito claro pra você e pra sua equipe. Mas Karine, eu não tenho equipe. Legal, você tem que se cobrar, você tem que ter objetivos traçados. A meta é um objetivo que você identifica. Bora buscar esse objetivo através das metas. Vamos começar aqui, quatro passos aqui, olha, vai te ajudar muito. Bora lá? Bom, vamos começar aqui então com esses quatro passos que eu tenho certeza que após esse vídeo vai dar uma clareada boa. Muitas vezes a gente foge aí dos números, das metas, mas venda é objetivo, venda é número, venda é resultado. E pra gente conquistar resultados, a gente precisa de objetivos traçados. E o nosso primeiro passo pra você construir a sua meta, a sua super meta, é definir o seu objetivo de faturamento pro mês de dezembro. A gente tem que definir esse objetivo de faturamento pro mês de dezembro. Mas Karine, todo mês eu já tenho lá um objetivo. Existe algo chamado sazonalidade no varejo. Então tem meses, a gente tem um objetivo anual de faturamento, eu preciso faturar esse ano X, eu quero crescer 10%, 5%, 20% em relação ao mês anterior. Agora, eu tenho que ter um objetivo pro mês de dezembro. É um mês peculiar, particular. Pra muitos, né, canais aí, pra quem tá em shopping principalmente, dobra-se a venda, inclusive no shopping, eles cobram até aluguel dobrado, o condomínio, né, com preço ali quase o dobro. Porque o faturamento é muito expressivo, o volume de pessoas, pessoas comprando, mães, tias, avós, a gente consegue atingir um público muito maior. Presentes, né, todo mundo presenteia, troca de presentes. Agora, eu preciso desse objetivo bem traçado. Como eu vou traçar esse objetivo pro meu mês de dezembro? Primeiro ponto, eu preciso analisar se eu tenho histórico, analisar o mês anterior, o ano anterior, perdão. Quanto eu faturei no mês de dezembro? Equivalente a um, dois anos. Como a gente teve pandemia, pra quem tá assistindo esse vídeo, a gente teve pandemia recentemente. Então, o comparativo desses dois anos de pandemia, eles são um pouco ali, talvez estão ali um pouco fora da realidade de um dia a dia normal, de um ano normal. Mas são parâmetros. Agora, se você tem um histórico um pouco maior, é legal você também equilibrar e analisar os outros anos antes pandemia. Agora, se você não tem, se esse ano é o primeiro ano de Natal, a gente tem que ter um objetivo claro. Como é que eu traço esse objetivo? Primeiro, analisando, como eu falei, histórico. O segundo ponto é analisar quanto eu tenho de estoque pra viabilizar essa venda de dezembro. Quanto eu tenho de estoque? Porque se não adianta a gente traçar metas pra equipe, super meta, eu vou falar um pouquinho o que é isso, se você não tem um estoque condizente. Então, muitas vezes a gente prepara, eu tenho muito estoque, mas será que são produtos que estão linkados pra vendas de Natal? Eu trabalho com móveis, decoração. Por isso que a sazonalidade, ela tem que estar ali muito clara na mente do empresário. Depende do nicho do mercado infantil que você tá, a sazonalidade, ela trabalha muito forte. Mês de dezembro não é um mês tão forte pra quem vende móveis e decoração. É o mês onde a quem tá grávida, aquela mãe que vai trocar, ela acaba ali sempre pro ano que vem, deixa pro ano que vem. Então, assim, o mindset pra esse nicho, dezembro não é um mês tão bom. Então, você tem que estar preparada e descobrir, né, outras formas de, por exemplo, vendas de dezembro pra começar pagamento em janeiro. Como é o final de ano, acho que essa escassez de fim de ano, pra quem trabalha com pedidos, com orçamentos, tem que ser muito forte. Tá acabando o ano, o ano vai virar, a tabela vai mudar. Então, esse gatilho funciona muito em dezembro. O ano vai virar, as tabelas vão mudar pra poder fechar vendas. Mas, pra quem tá no decoração, trabalha com móveis, é o mês mais desafiador dezembro. Diferente do mês de moda. Trabalha com calçados, com moda, é o mês que as mães compram, família, presenteia. Você tem que ter mapeado o seu objetivo claro de faturamento. Eu tenho que ter o número, o número de objetivo em função do histórico e quanto eu tenho de estoque. Pra conseguir aí trabalhar, esse é o primeiro passo pra enxergar, pra construir a sua meta. Qual é o valor de estoque que eu tenho que vai ser possível, ser viável, são produtos pra vender no mês de dezembro? Então, a sazonalidade, ela tem que estar ali muito presente, enxergar ali o seu nicho do mercado infantil. Poxa, eu trabalho com bolsas, malas, será que eu posso usar isso pra mês de dezembro? Usar essa escassez de virada de tabela, produtos que estão ainda com preço de 2.000x, que é o ano que você tá? Estoque e histórico. São duas palavrinhas aí do primeiro passo pra começar a definir a nossa meta. Qual é o histórico em relação ao ano anterior, ou os meses que você vem aí crescendo, e estoque. Quanto eu tenho de estoque pra traçar uma meta real, possível, realizável, pra não frustrar também a equipe. O segundo passo é esse time de recebimento de produtos. Então, por exemplo, eu montei uma meta, estruturei uma meta, só que os meus produtos pra Natal, isso tá acontecendo com uma frequência muito grande, marcas atrasando, reposição de pedidos, time de recebimento. Eu tô em meados de novembro. Puxa, mas eu tenho ainda produto pra chegar dia 10 de dezembro. Gente, será que vai chegar? Será que eu posso contar com esses produtos pra montar minha meta? Então, esse time, esse planejamento de recebimento de produtos, principalmente no Natal, ele tem nessa época do ano, né? A gente tem que estruturar muito bem. As fábricas param, tem ali um time já, né? De férias coletivas, produtos pra chegar, né? Esse time a gente tem que programar. Sempre trabalhei com produtos, né? Boa parte da coleção, vamos dizer assim, em números, 80% ou mais, tem que chegar em novembro, até o dia 15 de novembro. E algumas coisas pontuais a gente recebe aí, talvez início de janeiro, se é algo muito específico, vestidos que, por exemplo, tem que trabalhar com vestidos específicos pro Natal. Se você trabalha com cápsulas, coleções cápsulas, mini cápsulas, você pode lançar uma alto verão, uma cápsula especial de Natal, próximo a Natal. Mas essa programação de recebimento tem que estar muito alinhada. Por quê? Se você faz um planejamento financeiro daquela meta, de objetivo de faturamento, e você não tem, tá contando com o estoque que não tem, um time de recebimento que você acredita que vai chegar, atrasa, chegou depois do time, tem um tempo viável pra vender esses produtos, e aí fica uma coisa ali muito complicada. Então o segundo passo é a gente enxergar esse time de recebimento, analisar e sempre ter ali um trejeito, né, na hora de fechar aquele pedido, dar um limite máximo, esse limite máximo de recebimento, ele sempre tem que estar ali com uma gordura, pra você não ter surpresas negativas, né, conta com aquele produto, tá contando, e de repente aquilo não acontece. Então meta tem que estar atrelada a recebimento de produtos. Não, mas eu vou contar, vou planejar, eu tenho no meu estoque x produtos, mas vai chegar x produtos, x valor, vou computar pra minha meta de dezembro. Talvez você possa ter problemas com essa entrega, atrasos ou não recebimento, grades furadas, acontece muito, né, de dar ali a quebra na fábrica, algumas grades não vêm, você tá contando com algo que nem chegou, né, muito em cima da hora esse recebimento. Então o segundo passo é estruturar também esses pedidos, e analisar a viabilidade pra poder montar a sua meta. Terceiro passo pra montagem da nossa meta, e eu já vou falar o que é a super meta, pra montar a nossa meta, o nosso objetivo de faturamento pro mês de dezembro, é trabalhar essas metas segmentadas por dia, por semana. Isso é algo, assim, muito importante, a gente chega num valor principal. Meu objetivo de faturamento em dezembro é x, pro mês de dezembro. E pro dia, pra semana, diluir isso. Essa questão da semana tem uma sacada aqui bem legal, que é você dividir não igualzinho. Por exemplo, meu objetivo de faturamento é 40 mil no mês de dezembro. Eu vou dividir 10 mil por semana. 10 mil na primeira semana, segunda, terceira e quarta. Será que isso é viável? É possível a gente dividir essa meta em quatro semanas iguais? Então essa divisão do valor semanal, de repente no início do mês de dezembro ser um pouco menor, no próximo Natal, na semana do Natal, um pouco maior. Quando a gente entende o nosso histórico, também das vendas, quando eu falei lá no passo 1, entendeu o grosso, o macro das vendas? Também, agora no passo 3, a gente tem que diluir isso em subestratégias, subestudos desse nosso histórico. Puxa, no mês de dezembro de 2000x, do ano passado, retrasado, eu tenho um histórico legal. Primeira semana eu faturei quanto? Eu tinha uma meta. Segunda, puxa, na primeira eu entendi aqui, analisando os meus números, que a primeira semana sempre tem um volume de vendas menor. Vem antecedendo numa Black Friday, eu faço uma Black Friday muito poderosa na última semana de novembro, início de novembro tem queda. Ou na sua cidade, na sua região, seu negócio, a primeira semana é muito forte, porque recebimento, pagamento, pagamento, né? Esse é o público da sua marca. Então a primeira semana eu posso colocar um valor mais alto de faturamento e equilibrar essas semanas, esses objetivos de metas diluídos. E por dia, meta por dia, pra conseguir ficar menor essa meta, impossível, palpável, cobrando o dia a dia essa equipe. Então, na hora de diluir, é muito importante você entender as semanas e trabalhar, incentivar. Não é só trabalhar essas metas financeiramente, criar essas metas, mas também incentivar financeiramente e também reconhecendo essa equipe. Então a ideia, né, dessa meta, desse objetivo aí, semanal, diário, é você reconhecer, você celebrar essas conquistas, criar as campanhas. Não é só incentivo financeiro que funciona, tá? O incentivo, ele tem que partir de outros pontos, inclusive dentro do programa Varejo Infantil, programa de mentoria em grupo. A gente tem um módulo inteiro sobre gestão de pessoas, sobre metas. Eu criei uma planilha lá super legal pra te ajudar, né, a classificar essas metas. A gente tá falando aqui alguns passos pra construir uma meta, mas tem muita coisa que você pode refinar. No mês de dezembro, são pontos, eu diria, cruciais antes de você montar essa meta. Mas tem muita coisa pra gente acompanhar, tem alguns pontos, tem algumas métricas, tem relatórios, pra gente enxergar depois e analisar essa meta. Dentro do programa Varejo Infantil, o link é abaixo aqui desse vídeo, você pode conhecer esse programa, é uma faculdade, eu falo que é uma faculdade pro Varejo Infantil. Enfim, passo número 3 é você trabalhar com essas metas semanais, diárias, esses desafios, pra sua equipe, pra você, pra conseguir realmente chegar no objetivo maior, que é a meta pensal. Quarto passo pra gente construir a nossa meta, a nossa super meta, é dar ferramentas pro time. Gente, se você tem uma equipe, eu tenho uma funcionária, eu tenho alguém que tá ali comigo, ou eu tenho, não tenho uma vendedora, eu sou vendedora, mas eu tenho um administrativo, alguém que me ajuda ali com marketing, você tem que estruturar qual é a ação que eu vou executar, qual é a campanha, incentivar e dar ferramentas. Não é só, olha, tá aqui a meta, joguei a meta, você se vira e tá tudo ok. Não é isso, tá? Você tem que trabalhar, você tem que ajudar a sua equipe, dar condições pra sua equipe trabalhar. Então, dar ferramentas pro time, gente, é imprescindível, porque é uma equipe, é um time, não é só os funcionários. Não, ele é obrigado, ele tá ali nas vendas, eu tô pagando pra isso, ele tem que ir lá e buscar o seu objetivo. Você tem como líder, como dona da marca, como dona da marca, trazer as ferramentas pra que essa venda aconteça. Então, é treinamento de equipe, é ferramentas de campanha, as ações, ajudar a trazer o público, dar ferramentas físicas, eu tenho um celular pra cada um correr e buscar as vendas, pra vender, enfim, pense nisso, porque é algo tão clichê, mas a grande maioria não faz. E aí, tem aqui uma dica extra pra você, tá? Consegui enxergar num valor X pro meu mês de dezembro. Consegui ali analisar o meu histórico, eu consegui ali entender o que vai chegar de pedidos, timing de recebimento, tenho produtos, tenho estoque, legal. Aí, eu consegui, né, traduzir isso em semanas, em dias, depois eu dei ferramentas, criei uma campanha, legal, sou aluna da Karine, aqui, time Karine, chegou lá no dia 18 de dezembro, eu já tô com a meta batida. A loja já faturou, a minha funcionária, ou se você trabalha, segmentado por funcionária, meta, já tem metade do time que já conquistou a sua meta, e aí, o que fazer? Tá tudo ok, pode tirar a férias, já bateu a meta, acabou? Porque isso, se você não dá desafio, se você não cria a super meta, que é a nossa dica extra aqui, o que acontece? zona de conforto, tá tudo ok, já bati, bora festejar 12 dias, 15 dias, 5 dias, no final do mês. Então, a ideia é sempre você ter metas e desafios, que pode ser estruturada desde o início, chegou no número, já põe uma meta desafio, que é mais difícil de ser conquistada, é algo que, de repente, nunca aconteceu, põe esse desafio, incentiva, faz um cálculo financeiro, enxerga quanto você pode, isso também, eu não falei aqui hoje, mas é algo também muito importante, você analisar, quanto é possível, quanto o seu negócio, ele tem ali disponível, para investir, para repassar, para diluir, para gratificar, com essa, com esse reconhecimento da meta, a gente está falando de construir meta, esse é um outro ponto, de quanto eu devo pagar, isso pode ser um assunto de outro vídeo, mas no programa de aventureira, a gente fala muito isso, várias dicas de como, monetizar essas metas, pagamento para os funcionários, mas enfim, dica extra, cheguei na minha meta, tem que ter a meta desafio, tem que ter a super meta, porque acontece, acontece muito, se você trabalha, de uma maneira ali, muito preparada, prepara a sua equipe, faz a campanha, tem ferramentas para vender, vai acontecer, estoque também para vender, agora, se você não tem uma meta, desafio, uma super meta, o seu time, aquela funcionária, que já bateu a meta, ela vai acabar ali, esfriando, deixando ali, o restante dos dias de trabalho, meio que, deixa a vida me levar, porque ela já bateu a meta, desestimula esse time, essa equipe, então, dica extra, mais do que extra aqui, trabalha a super meta, aquela meta desafio, aquela meta muitas vezes, difícil de chegar, mais possível, mais difícil, não adianta também, você colocar uma super meta, se você não tem estoque para isso, também tem que analisar isso, mas eu tenho, mas é algo assim, meio que, difícil de acontecer, coloque, coloque também um prêmio, né, que tenha equivalente, a esse desafio, seja bem maior, do que o normal, para poder estimular, quem sabe, a sua equipe, consegue conquistar, eu posso falar para você, viu, as minhas alunas aí, a grupo de elite, alunas de mentoria, tem muitas, que todo mês, conseguem bater super meta, metas desafios, conseguem, a equipe alcança, aquela festa, todo mundo ganha, é um ganha-ganha, por isso, você tem que chegar, seu financeiro, para entender, realmente, o quanto você pode, ali do seu lucro, se atingir esse faturamento, poder distribuir, eu distribuía mesmo, as nossas metas, eram altas, o pessoal ganhava, muito bem na loja, porque todo mundo ganha, a gente não pode ter, aquela mentalidade, olha, eu estou pagando, tanto de prêmio, pagando tanto, para assim que chega, essa meta, mas você está ganhando, quanto para isso, então, esse é o papel do empresário, é chegar ali, no macro, não pensar ali, pequeno, eu ganho, o time ganha, eu ganho, o time ganha, simples assim. Ok, espero que você tenha gostado, de mais um vídeo, falar de metas, eu adoro, é desafio, é planejamento, é mexer com números, é resultados, está atrelado a venda. Gostou, curtiu, deixa aqui seu comentário, semana que vem tem vídeo novo, bora trabalhar esse dezembro, bora trabalhar suas metas, e bora vender.